Que o café Ducati, ó, também tem o queijo, hum, parmesão da Ducati, olha só que legal, ó, na minha mão em destaque aqui pra vocês, queijo parmesão ralado pra aquela macarronada, hein, gente? Ó que beleza, é da Ducati, todos os supermercados aqui na cidade de Piracicaba você encontra esse queijo ralado, delicioso, experimente, você vai adorar, é uma delícia. E o café Ducati, café Ducati desde 1972, traz o melhor café pra o senhor e pra senhora. Tá aqui, ó, não se confunda, hein, o verdadeiro café Piracicaba tá nas minhas mãos aqui, esse é o verdadeiro, ó, café Ducati, extra forte e tradicional, café Ducati é o melhor café. Eu tenho prazer em falar da Ducati porque eu sou cliente número um da Ducati. Ah, eu tomo café, mas eu tomo café, meu amigo, e tem que ser da Ducati. Se o senhor experimentar esse café, o senhor não vai trocar. Se o senhor experimentar esse café da Ducati, olha, né, tem razão, é muito bom. Eu gosto dos dois. Lembrando que a Ducati tem o selo ABIC, tá aqui no cantinho, ó, é o selo ABIC de qualidade pra você que tá assistindo o programa Piracicaba agora, ó lá, olha só que beleza. Qualidade ABIC pra você. Esse selinho aqui é a pureza, é a qualidade do café na sua xicrinha, viu, gente? Se é a Ducati, você pode confiar desde 1972. Café tem que ser aquele amarelinho, vermelhinho que o Neto fala, aquele que o Neto toma, aquele lá. É o Ducati, café Ducati. Tchau, tchau.